Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom que hoje eu vim aqui testar uma receita, mais uma receita minha querida que diz que as suas zumbigas vão ficar assim, ó E é de bolinho de batata, fubá! Diz que fica muito mais gostoso que batata frita, será, gente do céu? Quero ver a McDonald's chorando sangue Eu vou fazer essa receita, fubá, na airfryer porque um monte de vocês pedem pra mim fazer receita na airfryer Mas vocês não desesperem que quem não der airfryer, dá pra fazer na gordura também Pode fritar na banha de porco, na gordura vegetal, o óleo da testa da inimiga Não mentira, gente, vai dar tudo certo Calma, calma, calma Vocês que estão com aquelas batatas brotando no fundo da gaveta da geladeira que tem duas foinhas verdes fazendo assim já Já pega essas batatas e vamos fazer essa receita Vai anotando, fubá, se der certo você faz, se não der você rabisca Mas não vai fazer, então se inscreva, fubá do céu Eu tô tão feliz com tanta gente que tá se inscrevendo Mas eu tô vendo que tem uma jaguarada aí que não se inscreveu ainda Que vem, pega a receita e faz a egípcia É como quem não quer nada, né? Não faça isso pra mim, fubá, é muita feiura demais Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo e trazer mais gente pra cá Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E venha, venha, fubá do céu Já começou a achação de as coisas aqui Em vez dessa turma deixar pronto, não deixa Ai meu Deus, até bati aqui a tampa na perna Eu vou falar bem a verdade Vocês vão precisar de 200 gramas de batata 200 não, 500 Rabisca e escreva de novo Eu fui lá no mercado e deu 582 gramas Mas aí eu pensei Descontando a casca e cavocamos preto Há de dar 500, né fubá? Ó, baita da berruga preta aqui que eu já tô arrancando Essa batata andou apontando estrela no céu, né? Diz que se você apontar com a estrela dá berruga no dedo A mãe que falava pra mim Eu morria de medo de apontar Vamos descascar essa outra aqui também Pra poder dar continuação na nossa receita Eu garanto que se fosse a Ana Maria Braga As batatas já estavam todas descascadas, lavadas e desinfetadas É só aqui que tem esse desaforo Vamos que vamos, né querida? A vida da gente é assim Se a gente não fizer, não há quem faça Nossa senhora, mas ranquei uma fatia da batata agora 10 gramas já se foi, né? Pronto, fubá As duas batatas já tá peladinha Mais pelada que gata egípcia Agora, fubá Nós vamos picar a batata Eu tô jogando na panela aqui Nós vamos picar os caroços da batata Pra ficar mais fácil Porque nós temos que cozinhar, bendita ainda Então a gente picando assim Pelo menos já ajuda a não gastar gás Que o gás tá tão caro, fubá Que aquela moça de nobre coração Que vai todos os dias ao bosque recolher lenha No final era ela que tava certa Qualquer coisa Se você tiver com preguiça de estar picando batata Você dá uma faca na mão do seu marido Dá outra batata e fala Vá descascar Vá picar Vá fazer alguma coisa Em vez de ficar criando um bunda aí Porque na hora de comer O boneco quer Então já toque o serviço dele Que ele invadiu Na hora que terminar Você olha pra louça E fala pra ele assim Que a porta da pia é a serventinha da casa Já fala pra ele se divertir também Agora, fubá Você vai encher essa panela aqui de água E vai pôr pra cozinhar Então eu vou deixar cozinhando lá E eu já volto Espere aí Pronto, fubá Depois que ferveu Até a batata ficar bem molinha Você vai arrancar a água Espera que vai pular de mim aqui A água tá quente, querida Se pular na minha perna Vai ser que nem pela porco Essa fumaça que tá subindo aqui Não é macumba não, viu Apesar que não custava nada Colocar o nome de quem deu dislike Na boca do sapo, né querida Vontade não me falta O que eu tenho na verdade é dó do sapo Ai gente do céu Agora que era a hora Que eu ia usar meu tacho do Mazaropi A dor da saudade Eu vou fazendo essa assadeira de vidro aqui Pra vocês poderem ver o que que tá acontecendo E nós vamos, fubá Amassar elas com o garfo Bem amassadinho Mas se você tiver com preguiça Você já sabe Que seu marido tá ali criando bunda Já tá aqui ele pra amassar a batata Tá meio boneco Não pode ficar nem um carocinho pra trás Vá pensando na vida Vá pensando em como que você vai correr Do resto das dívidas Vá amassando quieta Pra que você tiver uma cobrança Na porta da sua casa E já não escuta o C Pronto, fubá Já amassou aqui, tá vendo? Agora, né Vamos colocar aqui 10 cuiede maisena, fubá Olha Uma Duas Três Que todo mundo tem maisena na casa, né Maisena na casa do pobre Ela serve pra passar no cabelo Ela serve pra passar na assadura da criança No rego da gente Quando assa também Na coxa da gente Quando a gente tá mais gordinho Gente, quantos que deu aqui? Três, que foi, né? Quatro Fala, vocês viram a conversação? E daí eu perco o fio da meada Aqui Cinco Seis Gente, será que vai dar? Ai, tá quase acabando Sete Oito Senhor Nove Ai, deu dez por um milagre divino Foi Jesus que teve piedade, gente E vamos mexer Tem que misturar bem a batata com a maisena Mas parece que tá virando um coisão Da mulher não virou coisão Ai, meu, tá empelotando tudo, Jesus Tá parecendo ração de cachorro Bom, deu uma misturada mais ou menos, fubá Ai, meu Deus Agora Nós vamos pegar Cem gramas de mussarela Ao todo é cinco fatias Eu falei pra moça Vá medindo até dar cem gramas, moça do céu Ela deu risada E nós vamos, fubá Desfalecendo a mussarela aqui, ó Porque é bem picadinho Tem cidade que já vem da mussarela picada Aqui na minha cidade Se abusais dão o toleta na mão da gente E manda a gente fatiar Mas desfalei a saber, fubá Aproveita que você tá com a unha grande Lógico que você vai lavar, né Porque a gente não sabe que tipo de tempero Que tem debaixo da sua unha Se é cera de ouvido Tatu de nariz Craca de unha Tomara que vocês não estejam buçando agora Fora outros lugares que vocês podem tá coçando Que eu não vou falar agora Porque esse é um canal de família, né É assim, fubá Já falei pra vocês que é Desfalei a saber, fubá do céu Picadinho por picadinho Porque eu não posso perder mantimento nesse canal Tá tudo caro Pronto Ai, meu Deus Caindo tudo Ai, tá tudo desorganizado aqui, produção Isso aqui não tá nem perto da cozinha da Ana Maria Braga Ah, eu vou falar bem a verdade Vamos colocar também, fubá Uma colherinha dessas apetiticas de sal E joga aqui também Pega a pimenta também, fubá Essa aqui é... Como que fala o nome? Do reino Dá uma chasqueada assim por cima Deixa eu ver se não é canela, é isso? Ah, não, não é canela Ai, que senhor Deu pra espirrar Dá uma chasqueada assim Só pra arder a beira Vamos dar uma chasqueada De orégano também, fubá A mulher disse que o orégano É a gosto Depende de quantas pessoas Terem a sua casa pra comer Se for um pessoal meio mortiforme Você já tá com um saco de orégano Que é pra tu ajudar a render É mentira É só uma chasqueada assim Pra dar um gostinho E é pra colocar também Fubá Um pouquinho de cheiro verde Calma, olha aqui Eu ia pegar o cheiro verde Lá na casa da mãe Que lá da casa da mãe é fresquinho, né? Só que a preguiça tá batendo palma na porta da minha casa Fubá do céu Daí eu vou colocar esse cheiro verde de mercado mesmo Que não devia nem chamar cheiro verde, né? Que devia chamar cheiro marrom Cheiro preto Cheiro xadrezado que fosse Mas verde não é E agora Deixa eu abrir um óleo aqui Eu não sei por que Esse enigma que eles colocam aqui pra abrir o óleo A gente precisa falar uma senha Tão dificuldade que é E vamos colocar, fubá Uma colher de óleo E vamos pôr aqui também, fubá E agora é a hora de mexer Nós vamos mexer bem com o ié Até misturar bem os ingredientes Que na verdade Na verdade verdadeira mesmo A mulher mexeu com a mão Então vamos mexer com a mão aqui Minha mão tá limpa, viu? Só cocei o rão do dedo Não, mentira, gente A mulher disse Que ele vai tá bom Quando você tiver misturado E ele estiver desgrudando Da travessa Mas se não estiver desgrudando Da travessa, fubá É pra você colocar Mais um pouquinho de maisena Agora pergunte pra mim, fubá Tem mais maisena aqui? Como que eu vou fazer? Ai, fubá do céu E agora? O meu não tá desgrudando O meu tá grudando Que nem carrapato na assadeira Aqui Será, meu Jesus Que não tem uma maiseninha Aqui guardada em algum lugar? Ai, meu Deus E agora? Gente, mas não tem maisena Nem pra fazer remédio Ai, tô com medo De desandar minha receita Tô mexendo aqui, ó Só que tá grudenta A mulher disse que não é Pra ficar grudenta Será que se colocar um pouquinho De farinha, né? Como quem não quer nada, fubá Quer saber? Vou ter que ir lá no mercado Buscar a tarda maisena, né? Ai, muito desaforo demais Gente, essa produção que eu tenho Eu vou falar bem a verdade Eu nunca vi A Ana Maria Braga Sair no meio do programa dela Atravessar os estúdios Globo E ir no mercado Atrair de ingredientes Agora tá a cadela Aqui andando Batendo a Havaiana no carcanhar Pra chegar logo no mercado Tá aqui, gente do céu Vocês, estime eu Aqui, né? Todo mundo que sai No meio do vídeo Pra buscar as coisas Pra fazer as coisas Pra vocês Tô que nem um Belinguente juvenil Pro meio da rua Pronto, fubá Então Ai, que sofrimento Jesus Cristo Meu Deus A receita de hoje Tá sendo só choro E ranger de dente Vamos pegar aqui, fubá Mais uma colher Da maizena Pode ser essa maizena Que não é da maizena mesmo Vamos pôr aqui E vamos amassar, fubá Agora já foi 11 colher, né? Amassa como se você Tivesse querendo amassar O pescoço da produção Pega com gosto assim, ó A mulher disse que também É pra dar uma olhada, fubá Agora pega uma pelotinha Essa óxica tá terminando É amassar E vê o sal E o medo de pôr mais sal Aqui virar uma salmoura Uma bala de vaca E mexa, fubá E mexa Fé no pai que as bolinhas saem Pronto, fubá Fez aqui Mas não desgrudou Bem desgrudado Desgrudou mais ou menos Vai sair inteirinho na mão, ó Agora A mulher disse que é pra fazer bolinha Fazer a tarde a bolinha Ai, a bolinha sai passinho, fubá Lá, ó Só que eu acho que tem que molhar a mão Com maisena Deixa eu ver Meu Deus, foi toda maisena aqui, meu Deus Fica com a mão assim, ó Mesma coisa de um tapa na cara de um palhaço Vou puxar aqui Ah, agora sai, olha lá Daí faz as bolinhas Olha lá, fubá Aí caiu Gente Calma Não tá frito ainda, meu Deus do céu Olha lá A bolinha Se tiver uma criança na sua casa Que já tá acostumada A fazer bolinha de tatu Você já pega a criança E ajuda você a fazer a bolinha com isso aqui também Minhas bolinhas parece que tá ficando quadradas Se eu terminar de fazer as bolinhas Eu já mostro com vocês, boba Espera aí Pronto, fubá Ó, já enrolei um monte de bolinha aqui Agora eu vou pegar aqui A airfryer Meu Deus, que sujeira que tá aqui dentro É bom que já dá uma temperada nos bolinhos, né Senhor glorioso Vou colocar os bolinhos aqui, fubá Pra poder fritar na airfryer Inclusive, gente Deixa eu contar pra vocês Tem um canal chamado Wanderson Cravo Que ele reproduziu a minha receita Do bolinho de linguiça Quer dizer, minha não, né Que eu copiei na mulher Mas é minha agora Peguei pra mim pra sair no meu nome E ele fez lá no canal dele Vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês poderem dar uma olhadinha Só deu umas bonificadinhas assim Mas ficou logo de gostoso Fez tudo na airfryer Pronto, entuchei todas as bolinhas aqui Ó a minha que bonita Foi vocês que deram pra mim também, ó Agora eu vou pôr a gavetinha aqui E vou deixar ali, fubá Por uns 15 minutos Enquanto tu frita na airfryer Eu vou fritar esses dois aqui na gordura Pra ver como que fica também Pra não ir comparar Não é verdade, fubá? Então eu vou fritar os bolinhos Já mordo pra experimentar Espere aí Tá aqui, fubá do céu, ó As fritas na gordura E as fritas na airfryer Na airfryer você não pode colocar muito perto Uma da outra Porque senão elas grudam Que nem carrapata em cadela Vira lata Mas tá bonitinho, ó Mesmo que tenha grudado Tá vendo? Parece uma batatinha, não parece? Bom, vamos experimentar Pra lá ver se tá bom, fubá Pegar a primeira da airfryer Diz que é mais gostoso Que batata frita Eu tô duvidando Olha, fica bem crocantinho por cima Vamos ver o sabor Pera aí Ai, eu acho que precisava fritar mais Tá com gosto de batata cozida Ai, senhor Pera aí Ai, não acredito Vamos pegar essa aqui da gordura Porque nós fomos nascidos E ser criados na gordura Não adianta querer umas coisas chiques Tem hora, né? Vamos ver essa daqui Tá até com queijinho pra fora, fubá Pera aí Hummm Gente Quem tava pretendendo fazer regime Já rodou, querida Porque a da gordura É um espetáculo Meu Deus, que delícia Hummm Ficou maravilhoso Uma delícia deliciosa, fubá E dá pra perceber aquele batatinha Hummm Olha, ninguém diz Gente Gente Isso aqui não é uma bolinha Isso aqui é um delírio Ai, que gostoso Por que eu não fritei tudo na gordura? Hummm Agora sai seca da airfryer Eu não quero Eu quero essa Mas essa daqui, ó Tá Ai, tá louco de gostoso Hummm Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Espero que vocês tenham pego um carneiro de lubriga Aqui vai ter playlist de fubá do céu Faça por lá pra cima Assista um pouquinho Aqui do lado também tem dois vídeos desse dia Assista um dos dois E sorria sempre, fubá Que não é porque você tem um monte de batata brotando na gaveta da sua geladeira Você não vai ter as coisas gostosas pra comer Tchau, fubá Até o próximo vídeo